salve comunidade do youtube olá gente da bike olá vocês que estão passeando por aqui que estão querendo começar a pedalar que estão a fim de entrar nesse mundo maravilhoso do pedal ó vou mostrar pra vocês essa bike bag da deuter essa aqui é a bike bag número 1 que é interessante aqui você tem que ter uma uma bolsa dessa aqui na bike pra você poder levar ao menos uma câmara de ar porque eu fiz esse vídeo vou mostrar os detalhes aqui pra vocês vou já contar porque que eu fiz esse vídeo veja o detalhe porque que eu mostro detalhe também pra você ver como é que a mercadoria chega na embalagem original é assim que ela chega que é bike bag aqui número 1 e número 2 amarelinho aqui tem um adesivo dizendo que essa aqui é número 1 então vou mostrar aqui pra vocês aqui os detalhes ó bike bag 1 bike bag 2 então ó os detalhes aqui do manual da os detalhes aqui do das instruções né essa bike bag essa bike bag essa bolsa para bicicleta ela é de um litro a capacidade dela você vai colocar várias coisas nela você pode colocar uma ou duas câmaras de ar o que que eu acho que não pode faltar nessa bolsa deixa eu tirar ela aqui pra vocês muito fácil de botar na bairro muito fácil de botar na bairro muito simples então não pode faltar uma câmara de ar não pode faltar um joguinho de chaves desse aqui ó você tem que ter na bike que você vai usar essas chaves allen aqui ó várias delas você vai precisar constantemente pra apertar sei lá regular um freio apertar um guidão apertar um um pedal muito útil uma chave dessa aqui ó no mínimo assim existe uma chave dessas que já vem com com a chave de corrente melhor ainda mas quanto mais completa melhor você tem que ter pelo menos uma chave dessa você tem que ter uma câmara de ar extra você tem que ter eu gosto de uma flanelinha qual é o problema né tem uma flanela pra você pra você limpar as mãos na hora do apê eu sempre boto um saco plástico pra que você na hora do na hora de muita chuva você guarda algum item se você tiver sem capa ó eu sempre boto esse item aqui ó pra tirar pneu vamos colocar na bike bag e ver olha só gente outro item que eu acho interessante você guardar na bike bag ó o carregador portátil porque se seu gps descarregar se seu celular descarregar você pode andar com esse com essa bateria portátil vai ajudar muito você você pode botar também um canivete você pode botar qualquer coisa que você possa precisar para lubrificar corrente você bota aquele lubrificante de corrente aquele que vem menor você guarda e cabe tranquilo bom vamos guardar aqui os íquens mais essenciais então uma câmara de ar olha como é que ela fica ainda sobra bastante espaço aqui ó então eu coloquei a câmara de ar posso colocar meu kit de ferramentas saco extra para as emergências na hora da chuva e aí eu fecho e aí como é que ela fica fica tranquilo vamos botar aqui na bike ver como é que fica olha só não é fácil botar vou mostrar para vocês essa alça vai aqui por dentro e esta outra aqui por trás também por dentro e aqui embaixo tem uma alça você passa por dentro para dar firmeira e aqui embaixo tem uma alça você passa por dentro para dar firmeira botou aqui dá a volta eu não vou apertar não vou botar logo essa aqui da frente mesmo princípio dá a volta passa na alça girou abertura se eu quiser dar um aperto aqui eu posso apertar mais um pouco então relembrando reforçando para vocês pela minha experiência pela minha experiência o que que eu recomendo para vocês não comprem nenhuma bolsa de selina que seja menor do que um litro no mínimo 900ml 800ml tá bom já tive umas pequenininha aí não cabe nada fica tudo muito apertado e acaba que você é complicado para botar para tirar as coisas olha eu vejo o detalhe aqui como é que fica aqui é para puxar na hora de abrir uma boa passa aqui por dentro puxou abriu acessou entendeu vou passar aqui para a gente olha isso aqui só com uma mão é mais complicado não vai lidar abriu abriu certo ela tem essa parte de baixo é rígida é rígida é um material um plástico bem rígido essa parte de cima aqui também é rígida então ela fica sempre esticada você bota o peso então fica legal dá só espaço aqui ó tem espaço para botar mais algumas coisas se você quiser deixar ela bem cheia tá então era isso que eu queria mostrar para vocês ah tá um detalhezinho aqui fechou ó fechou tranquilo detalhe você pode botar o você pode botar a luz isso aqui também é refletivo ó essa parte aqui ó é refletivo segundo diz lá na indicação eu creio que seja verdade né refletivo tá aparecendo refletivo mesmo ó ela fica assim bem mais seguro né a lâmpada aí porque fica sem nenhuma dificuldade de visualização aqui em baixo ela tem esse suporte a maioria dessas bolsinhas tem gente era isso que eu tinha para mostrar para vocês tá bom dica do canal tube sobre para galera que gosta de pedalar aqueles que ainda não pedalam que assistem aos nossos vídeos aí sobre comida sobre carros sobre outras dicas sobre casa vamos comprar uma bike e vamos levar lá também gente é saúde é vida é alegria canal tube sobre sempre uma boa uma boa dica para que você escolha siga viva para que você escolha siga viva forte abraço e até a próxima tchau